E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo e se você não vai precisar, e eu vou fazer mais alto que a vizinho cê tá perdido? eu acho que voce travou, porque aqui você ta fudido entendeu? Aí depois da chegada da S, cê vai contar Só que ovo vai te esvancar Então se ponha no seu lugar Então se ponha no seu lugar, mas eu te falo mano Que esse é o tempo, eu falei que cê achou um carrasco Eu não tava em nenhum momento Sabe o que é foda? Mano, essa é a hipocrisia Se presença de palco só fosse dançar Eu também ganharia Eu danço, eu faço, eu vivo Eu tô tranquilo, cê sabe que esse é o início Eu danço e agora nunca me desmereço Tessin' é o meu passinho Tessin' é o meu passinho pisando na sua cabeça Tessin' é o meu passinho pisando na sua cabeça Eu não acho que isso é foda, moleque, agora você esqueça O bagulho você é fraco, outra coisa eu vou te falar Vinicius Júnior, fala, fala que eu nunca mais vou parar de bailar Não foi filhão, cê tá com medo do legal Eu vi que cê travou e que faltou sua dicção Agora é pra dançar, então cê não se esquece Dança muito, só que na vitória hoje você não padece Na vitória hoje você não padece Mas sabe que você perde para a joia do S Sabe como é que eu te falo, o bagulho agora é na rua Eu sou Michael Jackson, até quando eu olho pra trás Eu pedireço a lua, eu pedireço a lua Só que você não entende a verdade Eu sou um planeta trifásico, eu espanquei sua gravidade Entendeu? Por isso que essa é a lírica bilheta Cê já foi MC e putão já foi planeta Sabe do que é a minha viagem, do que é planeta, você tá com medo Sabe que o bagulho é doido, eu te mato que isso aqui é o enredo Sabe quem que é foda, tá com medo De onde eu vi os melaportas, os anéis de Saturno, todos os dedos Menos o outro mano, eu vivi, pra isso eu estou observando Sem maldade, então cê me espere E com esse seu verso você é uma lesma Cê não é o Bob, você é o Gary Então meu mano, você vai tomar um pau Sabe que eu te ganho em cima do instrumental Tô no caminho, tô tranquilo, enxoguel e tiga devagarzinho Caralho, cê gostaram da ponte aí desse jeito? Eu falei pra não fumar K2, depois de um tempo é esse o efeito O cara fica meio lento, ó E o nada ele virou uma lesma, vai virar um cara com o movimento Mas você tá ligado meu mano, que aqui você não arruma nada Você também é uma lesma, só que se fudeu que a pista tá salgada Vai vendo meu mano, como que cê é pimpolho Cabelo mal feito, parece até um aeroporto de piolho Caralho, cê achou meu cabelo ruim? Se ele mal feito aqui tá desse jeito, o seu que feito tá assim O bagulho tá foda, tá foda, Johnny Você se prepara, cê pode ter o melhor cabelo do mundo Num mundo o fato de tá na sua cara Tá ligado meu mano, engraçado esse bagulho mano aí Tê de mal feito, que eu acabo contigo Acabo com você agora desse jeito Porque cê sabe que tá de gracinha, mal feito feito Olha como é que ficou sua cara, sou Harry Potter Posso segurar minha varinha Vixe, não, 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 não Ó o papo desse maluco Quando ele ficou sem punchline, ele começou com papo de puto Então você tem que pensar, se é o Harry Potter pequeno garoto Mas pra aprender um feitiço, teve que pegar a na vara dos outros E mais de três, dois, um, e mais Mas tu que parece almirante, se é o pior Aprendeu segurando a varinha do Dumbledore Meu mano, deixa eu te falar Cê gosta de mamar o titio avô Largado no sofá Trinta bandido, parar na função Onde eu vou matar o MC Cusão Você pensa que você é bom Mas sua cara vai ficar no chão Sai da minha frente arrombado Você não faz cristal improvisado Sou o Moisés e os 10 mandamentos Para matar o MC Pão Mandado Trinta bandido, parar na função Faz o passe de favela com a mão O japonês abriu esse olho e agora meu mano fechou seu caixão Tá ligado na minha frente? Sua sua rima na sua eu apolo em base Não adianta se achar que cê vai me ganhar com essas rimas que é tudo de paz Mano, tenho conceito Você tá ligado, tenho respeito Pois, você quer fechar o caixão? Já o Barreto vem abrir seu peito Se tá entendendo, é desse jeito Eu te matei fazer a rima louca É muito fácil fechar meu caixão Eu duvido, você fecha minha boca Tá ligado, cabeceiro? Ele vem com essas rimas de paticaria Sabe que o Paulo rima com a ciência como se fosse a biologia Ele falou que vai abrir meu peito Mano, eu fiz a operação esse dia Você tá achando mesmo que na sua frente eu vou ter medo de uma cirurgia? Só que você sabe que eu te arrisco Toda vez que eu tô rimando A operação tem falta de risco Sabe por que? Que se eu não mato eu morro? Você tá ligado? Tô tipo cachorro Engraçado A operação no seu braço Você não vê a que tem no morro Você tá ligado que isso é incrível? Você tá ligado, mano Que você é desprezível Quando você tá rimando Você tá ligado que no momento Essa sua rima aqui é inadmissível Bate o bicho na cara do cara Você tá ligado que você aqui é horrível? Pelo visto, mano, a operação Os cara tá subindo o morro Na batalha, tá descendo o seu nível Fraco e inconsequente É da hora que eu abro seu braço Difícil meme abrir sua mente É por isso que eu amo esse torto Você tá ligado que isso é papo torto Mano, eu sou o Paulo Guerra Sempre aprende comigo, Kokimoto Ah, Kokimoto, maior não Você não rima, isso tá difícil Você só fala do braço do Apolo Na batalha aqui desde o início Mano, eu já quebrei meu braço E quebrei minha cara fazendo improviso Mas eu soube lidar com essas duas fraturas Fazer o quê? É os ossos do ofício Eu tô lá na quebrada Não assiste Naruto E de cesta básica Multiplica e faz o Jutsu Só que na batalha Meu direito de ataque Na quebrada o Nico Ninja Que conhece a Kawasaki E é por isso que eu sou real Então vou tá na cavaça Que empine Me manda rima a mil grau Sabe por quê? Não tem perigo Na quebrada tem vários Obito A pedra cai em cima dos amigos Cai em cima dos amigos Resolve com o Bhaskara Amigos igual Obito Só usando máscara Sabe por quê? Na batalha que cê é um babaca Pode pó que eu dou grau Mas arrasta a sua placa É da função Ele veio da grau Mas porta milpia na função Ele amassa minha placa Eu tô na batida Minha quebrada é minha casa Não deixa a placa escondida Realmente eu não deixo a placa escondida Só que nessa batalha Mostro o plano de saída Sabe por quê? Na batalha Eu mando frija Que a placa ao meu pé é a placa Bem-vindo ao pé do Yongui Bem-vindo ao pé do Yongui Repara Então hoje eu não preciso Botar o meu pé na sua cara A porta de saída É a porta da quebrada Mas o rap me ensinou Cê não é a porta de entrada Cê é a porta de entrada E com certeza Pra virar no rap não é piada Sabe por quê? Eu já sou profundo Nós tem a porta de entrada Matando quem tá em porta dos fundos Me desculpa amigão Eu tô na pista A porta do fundo é Leolins Para Fernélia de ser racista Eles mano não entendeu Cê sabe eu vou te explicar Eles queimam o Yongui E apadem Fábio Porchat Sou emice de batalha Até porque Lutei pra chegar no pódio Não me respeita no amor Tu vai me respeitar no ódio Síndrome de Barreto Sem maldade eu mando aqui Simplesmente o papo reto Irmão cê quer fazer eles ir Eu faço eles pensar Porque aqui se eles não aceitam Foda-se meu papo é reto Não tem problema Tu fala do Barreto Vacilão, tá vendo? Travou a tua dicção Seu cuzão Até porque Agora eu posso te gastar Vai me inspirando o Barreto Porque ele é bravo Diferente de você Não quer me aposentar Não, vocês São loucos inspiravam em mim E o mesmo jeito mano O monstro que é ruim Eu não gaguejei Eu só fiquei bravo Porque rimei com a mesma palavra Já você quer fazer eles ir Eu penso mesmo quando nós não trava Não é cruel Eu queria realmente Me inspirar você no papel Só que eu vi que você Hoje tá rimando muito mal O Adelão vai virar O Adelão O Adelão é a Lurdinha E sem maldade pai Cachorro aqui Sem carrocinha Nós tá no canil Fazendo a rua Perseverar Cê quer fazer eles rir? Vai se fuder Faço pensar Essa é a parada Você que não entendeu Faço pensar E eles dão risada E foda-se a carrocinha Sou inteligente Sou beat-boo de raça E os faixas da presente Não tem ideia Não tem métrica Nem flow Mas o personagem Lá pro Chico Anísse o show Aê O Adelão tem que rimar bem Tomou um pau Aqui é MC de Freestyle Vai pro Zorra Total Ai 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 que Deus Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 Melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou